Olá, tudo bem? Fernando da Hobby Pesca. Hoje vamos apresentar para vocês isca para traíras TNT. É uma empresa aqui de Curitiba, do Rafael, amigo nosso. Então vamos apresentar algumas opções de isca. Esse é o frogzinho. Esse é aquele frogzinho que tem as patinhas, que nada muito bem na água e o pessoal gosta muito. Certo? Não sei se dá para ver no vídeo aí. Então é esse frogzinho aqui. Então nesse tipo de frog aqui tem várias cores. Azul, laranja, verde, tem várias, várias cores. Uma outra opção, grube. O grube da TNT tem duas opções. Tem duas perninhas, igual a esse daqui, e tem também com uma perninha, que também vende muito bem para traíra. Bruce Frog é uma outra isca muito boa, que vende muito bem para traíra. Tem várias cores também. Muitas opções de cores. Best Shed, ó. Best Shed, ó. Best Shed vende muito bem também para traíra. Nesse tamanho aqui, ó, principalmente. Uma outra isca. King Tube. Essa isca vende muito. Pessoal que pesca traíra no fundo, diz que é uma das melhores iscas que tem para traíra no fundo. Também várias opções de cores, ó. Verdinha, azul, olha, rosa, branca e laranja. Certo? Muitas opções de cores. Então eu vou ensinar para vocês aqui, ó, como vocês montam um chicote para pescar traíra no fundo. Certo? Anzol offset, linha 100 milímetros, 90 milímetros, já é o suficiente. O que você vai fazer aqui, ó? Miçanga. Não sei se vai dar para vocês verem aí no vídeo, ó. Uma miçanga. Coloca a miçanga aqui, ó. Ó. Uma miçanguinha, certo? Aí você vem com o chumbo bullet, que também é da TNT. Esse chumbo aqui, ó. Chumbo bullet, ó. Assim. Aí você vem com a outra miçanga para fazer o acabamento em cima. Para que duas miçangas? Para, ó, fazer o barulho na hora que você estiver trabalhando. Então a miçanga vai ficar batendo no chumbo e vai ficar dando um atrito e no atrito vai fazer um barulho. Aí depois você vem para finalizar com um girador. Ó. Giradorzinho aqui, ó. Pode ser um girador pequeno, não precisa ser muito grande. E aí você finaliza com um nozinho e está tudo certo. Vou finalizar com um nó aqui para ficar bonitinho. Ó. Então finalizou com um nozinho, está aqui, ó. Certo? Ó. Isso aqui seria para pescar no fundo. Aí o que você faz aqui, ó. Então, por exemplo, pega aqui, ó. Vamos pegar uma verdinha aqui, ó. Ó. Você vai iscar na ponta aqui, ó. Iscou na ponta. Você vai passar o anzol. Você vai girar ele até descer. A isquinha lá embaixo. Ó. Ela desceu ali, ó. Aí você vem aqui na parte de trás aqui e faz a finalização. Já vou mostrar para vocês. Ó como vai ficar. Certo? Ó. Então esse aqui seria o sistema para traíra, que funciona muito, muito bem. E você pode puxar um pouquinho aqui que ela fica anti-enrosco, beleza? Então é isso aí, pessoal. Por hoje, isca para traíra TNT. Uma isca que nós vendemos muito bem e que funciona muito bem para traíra. E detalhe, são umas iscas bem baratas. Então, nós da Rob Pesca aí agradecemos a todos aí. Espero que tenham gostado. E qualquer outra dúvida, pode deixar aqui embaixo no canal, aqui, ó. Sugestão. Vamos estar gravando muitos vídeos para vocês. Um grande abraço. Rob Pesca, pesca.com.br